Tudo bem? Eu sou a Paula da Ledvance e hoje vamos ter novamente as lives da Ledvance. Começamos com a nossa convidada de honra, Natália Moraes. Olá, Natália, tudo bem? Tudo bom, Paula. Muito obrigada pelo convite e boa noite a todos que estão assistindo a gente. Muito obrigada a você por aceitar o nosso convite. É um prazer para a gente ter novas pessoas apresentando projetos e hoje você tem a missão de dar uma continuidade no assunto que nós começamos ontem à noite com a Niki Gomes, que é falar sobre projetos com fitas LED. Nós fizemos até com os nossos participantes dos webinars e de lives, Natália, uma pesquisa online justamente para saber quais eram os temas que eles tinham interesse e esse foi o primeiro mais votado. Então, por isso, a gente fez questão de começar o ano com ele. Então, agora a gente já começa. Vou compartilhar aqui a tela para que você já comece a já ver aqui, já confirma para mim se você já está vendo e assim a gente dá início à apresentação do tema. Muito bem. Então, como eu disse, o assunto de hoje são projetos de iluminação com fitas e perfis de LED. Então, deixa eu contar para vocês um pouco quem é a Natália. A Natália é uma arquiteta, é empresária e ela já trabalha com projetos de iluminação há mais de 10 anos. Então, por muito tempo, ela trabalhou na Estúdio X, ao lado de grandes nomes, como o Ginter, que a gente já trabalhou, já fez live juntos aqui com ele, e a Marlene. Então, nesses projetos que a Natália se envolveu dentro da Estúdio X, a gente destaca o Citibank, da Faria Lima, a Casa Cor, São Paulo Corporate Towers, a Lely Blanc, da Oscar Freire, Museu. Então, você vê que é uma vasta experiência em diversos projetos. A Natália é pós-graduada em arquitetura e iluminação pelo IPOG, arquiteta e urbanista formada pelo Centro Universitário da Belas Artes de São Paulo. Bom, um pouquinho também sobre a LED Vence, para que vocês saibam. A LED Vence é uma empresa multinacional, estamos presentes em mais de 140 países, e nós temos produtos dos mais diversos, como especialistas de iluminação. Fitas LED, drivers, conectores, acabamos de laçar nossa linha de perfis de alumínio, além de luminárias LED, de lâmpadas LED, para diversos segmentos, profissional, corporativo, industrial, residencial. Bom, hoje nós estamos aqui no Instagram da LED Vence, onde a gente faz as nossas lives, mas também vocês podem encontrar informações da LED Vence no LinkedIn, no Telegram, no YouTube e no nosso site ledvence.com.br. Então, se você conseguir escanear aqui o Telegram, você consegue receber informações em primeira mão sobre todos os lançamentos da LED Vence. Agora eu deixo vocês com a Natália, e ela começa aqui falando sobre cinco projetos dos mais diversos, para poder destacar aqui como que ela conseguiu valorizar os espaços através da fita LED. Natália, com você, boa sorte, muito obrigada. Obrigada, Paula. Então, a gente vai começar um pouco falando sobre projeto residencial. Esse projeto é de uma cliente muito especial e uma arquitetura muito bacana, que é uma parceria que eles deram muito apoio no processo todo. E a gente buscou usar muita iluminação integrada para poder valorizar. Assim como a Niki falou ontem, nós usamos principalmente no mobiliário, para tentar explorar mais a marcenaria como elemento de iluminação. Então, a gente usou tanto iluminação para a área de trabalho, para contribuir para o ambiente, assim como para a decoração. Então, aqui a gente fez, tem o bar dela, que é uma área de apoio para a mesa de jantar, e a gente colocou uma luz no fundo, porque ela não queria luz na frente, para não ofuscar ela, porque está bem na altura da pessoa. Então, está mais ou menos 1,80. Então, a gente deixou mais no fundo, para ela conseguir visualizar a comida, o que ela está manipulando ali, sem incomodar a luz. E aí, a gente conseguiu embutir isso lá no fundo. Então, isso a gente conseguiu colocar bem certinho lá no fundo, encaixado. E é uma coisa que a gente ficou em cima da marcenaria. Então, é uma coisa que eu acompanhei para que ficasse executado de maneira perfeita, assim. Acho que pode passar, Paula, por favor. Perfeito. Aqui eu acho bacana você, nesse projeto, porque você pensou a luz na iluminação da marcenaria de uma forma bastante interessante, porque existem diversos lugares onde você posiciona o perfil da fita LED, não é isso, Natália? É, eu tentei, e é um pouco também o que a Niki falou ontem. Eu pensei na luz, aonde eu queria iluminado, e aí, depois, a gente falou assim, não, aqui eu posso usar tal perfil, aqui eu posso usar essa luz, aqui a gente pode colocar para cima e para baixo. Então, a gente procurou a cliente, ela tem muito objeto de decoração, ela tem muita obra de arte. Então, a intenção era valorizar toda essa obra de arte dela. Então, ela me chamou, ela falou assim, Nath, eu preciso que você valorize essas peças, eu preciso que você ilumine isso. Então, ela me deu um briefing muito detalhadinho do que ela queria. Então, nesse caso, por exemplo, que vocês estão vendo, essa prateleira, ela tinha as peças de Murano, que ela trouxe de Itália. Então, várias peças que ela trouxe de várias viagens, ela falou, não, eu quero destacar tudo, eu quero que tudo fique bem claro, assim. E a arquitetura queria muito usar um painel de madeira. Eu falei, não, vamos juntar isso. Então, a ideia foi colocar um perfil de LED jogando luz para cima, um perfil de LED, e os outros para baixo, para que todas as peças ficassem iluminadas, né? E dando destaque nesse módulo ali. Então, quando você entra na sala, você tem toda uma iluminação destacando os objetos dela. E aí, o legal é que eu coloquei o perfil de LED mais para frente da prateleira. Aqui na terceira foto, você vê que ele está mais para frente da prateleira, então, ele não deixa as peças em negativo, né? Então, não faz som, não ilumina a parte de trás da peça, ilumina a parte da frente da peça. Porque existem duas formas de você iluminar numa prateleira, né? Então, a ideia era valorizar o objeto e não o contorno dele, né? E aí, eu usei um perfil que ele acha... Oi? Muito bem sacado. E a ideia era mesmo valorizar. Então, ela tem essa escultura dessa... Acho que é um elfo, alguma coisa assim, que ela é branca. Então, se eu colocasse até em negativo, ia ficar legal. Mas tinha as outras peças em Murano, que ia ficar muito mais bonito pela frente. Gente, então, tudo isso você tem que ver quais são os elementos que estão sendo expostos para que você decida se você quer na frente ou atrás, né? E o acabamento da marcenaria também. E aí, eu fiquei no pé deles para fazer um acabamentinho que não acabasse direto, né? Como são prateleiras que não estão encostadas em nenhum lugar, tem que fazer um acabamento. Então, isso tem que colocar no detalhe de arquitetura. E ficar no pé da marcenaria sempre, assim, né? Tem marcenarias muito boas, que elas já sabem, mas tem marcenarias que, às vezes, elas deixam um pouco... Vai fazendo e passa, assim, sabe? Então, é uma coisa que nós, Lightroom Designers, a gente acaba tendo que acompanhar, porque a mão de obra tem diversos tipos de mão de obra, né? E eu, geralmente, acabo indo pelo que o cliente optou, né? Então, nesse, a gente tomou cuidado para ter um bitzinho em cada ponta. E a gente usou um perfil assimétrico. Então, a luz, ela não joga a luz para frente, ela joga a luz para a peça, tá? Então, eu tenho aqui o final da prateleira, a frente da prateleira, e aqui o fundo da prateleira. A luz, ela só vem para cá, tá? Então, ela não vem luz para cá. Então, a gente não tem... A gente tem um bom aproveitamento da luz nessa prateleira e iluminando o que a gente precisa. Muito bacana. Na próxima imagem, você já mostra uma outra forma, né? De posicionar a fita de LED aqui em outro projeto, ainda na mesma residência, não é isso? Isso, isso. Aí, aqui, a gente tem a cristaleira dela, que a ideia, como a cristaleira era muito profunda, acho que ela tem 80 de profundidade, ela é bem funda. Por causa da adega, até que está embaixo, que a gente precisava encaixar a adega. Aí, eu preferi colocar a fita mais na frente também, mas de cima para baixo em todas, para que a cliente conseguisse olhar o que ela está... Pegar os cristais, né? Porque ela usa muito, né? Então, ela tem uma atividade constante. Então, eu sempre procuro pensar a iluminação com a atividade que vai ser exercida, com o uso, e aí, a gente... E aí, aqui também foi uma coisa que, na hora de fazer o detalhe da execução, eu pedi para os meninos deixarem... Porque aí, quando eu tenho duas paredes, a fita LED encostada em duas paredes, eu gosto de deixar um recuo, como na foto do meio, tem um recuozinho de uns 3 centímetros, aí, mais ou menos, para que a luz não filme na lateral. Então, você tem uma luz mais suave, iluminando aquele espaço. Então, você vê até na foto da primeira foto, da direita, da esquerda, que a luz, ela está mais suave, ela não está uma linha marcada. Então, eu gosto de dar uma recuadinha para que você não tenha essa luz filmando, e você não ver a fotometria da luz. Então, são coisinhas pequenas que a gente fica acompanhando para tentar ter uma execução mais delicada e fina, assim. E aí, valorizando também os seus cristais. Então, a fita LED, ela é muito flexível, né? Mesmo sem o perfil, até. Eu não gosto de usar, não usar o perfil. Não gosto, assim. Mas, mesmo sem o perfil, até dá para fazer milhões de coisas. Muito legal. E aí, perguntou um pouco sobre a intensidade da luz que você escolheu aqui para esses projetos. Por exemplo, até agora, a gente está falando sobre a marcenaria. Você está usando a mesma coisa? Você está fazendo isso um pouco diferente, um caso e outro? E também sobre a temperatura de cor. Temperatura de cor, aí, no caso, a cliente foi muito categórica. Ela, eu não gosto de luz branca. Ponto. Então, é engraçado, porque eu pego uns clientes que, assim, eles falam assim, eu não gosto de luz amarela. Eu não gosto de luz branca. E aí, essa cliente, ela falou, eu não gosto de luz branca. Eu tenho pavor de luz branca. Vamos usar tudo amarelo. Aí, a gente conversou um pouco sobre temperatura de cor. Eu expliquei um pouquinho para ela. E aí, a gente conheceu a temperatura de cor que é o Tanable White, né? Que é o volume da temperatura de cor. Que a gente consegue dimerizar a cor da luz. E aí, a gente usou nesse projeto. Não usou nas fitas, mas a gente usou no teto. Então, ela adorou o efeito. Ela achou super legal, porque começa quando você... Ela começa bem amarelinha, quando está bem baixa a intensidade. E aí, depois, ela vai ficando mais clarinha. Mas ela não fica 6.500, que é aquele branco cozinha. Ela fica um 4.000, que é um branco elegante, assim, sabe? Então, ela adorou isso. Eu devia até ter colocado em todas as fitas, porque ia ficar lindo, maravilhoso. Mas também ficou muito bonito com o 2.700, que é bem amarelinho, branco quente. Que fica... É cozy, assim, né? Para São Paulo, eu acho que é muito adequado. E, em relação à quantidade de luz, eu procuro tentar não variar tanto a potência, né? O fluxo luminoso por uma questão prática de obra. Então, geralmente, imobiliário, eu marco em uma. Eu tento dosar. E teto, teto, assim, que é indireta, eu marco em outra. E o que é teto direto, eu seto em outra. Então, geralmente, alto fluxo teto, médio fluxo direta, né? Teto. E baixo fluxo mobiliário. Porque chega na obra, é uma loucura. Tem que desembalar tudo. O pessoal mistura driver, mistura... Então, eu tento setorizar um pouco isso. Então, mobiliário, geralmente, é baixo fluxo, tá? Raros casos que eu coloco alto fluxo. E sancas, geralmente, uns 6 mil... 6 mil lumens... 1.600 lumens por metro, mais ou menos. Prateleiras, uns 400 lumens por metro. Ok, perfeito. Acho que agora a gente muda para um ambiente onde você já usou uma temperatura de cor diferente. Não é isso que é essa área aí de... closet? De closet. Deixa eu... Acho que não foi. Ela não abriu aqui, Paula. Não, para mim, já mostra aqui o closet. Não está vendo? Não. Deixa eu voltar, então. E novamente... E agora voltou? Mudou? Está no seu nome, PM. Eu estou vendo a apresentação aqui embaixo. Eu vou descompartilhar e vou compartilhar novamente, então. Vamos ver se agora retoma. Ah, agora foi. Perfeito. É, nesse caso, é o closet deles. E aí a gente tinha um mix de tipos de lâmpadas, né? Eles tinham halógena e aí a gente só trocou a lâmpada porque ela não queria perder o ponto, eu já estava no final da obra. E aí o que a gente fez? A gente só trocou os perfis, né? E como nem toda obra é perfeita, nesse caso eu não consegui deixar o recuo porque foi feito numa loucura. Não consegui deixar os recuos nas laterais, mas não filmou tanto na lateral aí, por ser branco também, né? O LED. E aí no teto ficou a lâmpada e LED porque antes era a loja na Bipino e aí deu essa variação de cor também, mesmo porque a gente não queria tão forte porque é do lado do quarto e se ficasse muito forte esses perfis e é ofuscar, principalmente porque eles têm horários diferentes, o casal tem horários diferentes, então o marido, ele sai muito cedo, a esposa fica dormindo, então a gente tentou usar um tom mais clarinho, mais escurinho, assim, nesse caso. Perfeito, vou passar então para outro, você tem os quartos e já o banheiro? Isso, aí na verdade a esquerda eu tenho o escritório deles, né? São duas baias, né? E aí o armário que eles têm, que é um armário de coisas que eles guardam, livros, eles têm muitos livros, e aí eu coloquei uma linear que aí é uma questão da aplicação, então a fita LED, a barra LED, ela tem diversas aplicações, a Niki ressaltou isso, que é super legal, a gente não pode ficar preso só ao mobiliário, então nesse caso aqui eu usei um perfil um pouquinho mais largo, então assim, tem vários lugares, a gente usa um perfil mais largo, um boot no gesso, dá para fazer sem moldura, dá para fazer com moldura, coloca lá e fica super legal para iluminar um armário, né? Obviamente que eu acabei complementando com dois pontinhos ali para iluminar a bancada deles, mas não necessariamente que precisaria disso, né? E também coloquei a luz iluminando as prateleiras para iluminar os livros dele ali e alguma outra escultura que eles tinham. Assim como no banheiro à direita, a gente colocou essa luz difusa, linear também, tem barra LED dentro que é a fita LED rígida para ter essa luz que foi a única solução que a gente conseguiu encontrar porque nesse espelho a gente não pôde embutir porque é um espelho que tem aquele desembaçador por trás, né? Então a gente não conseguia embutir nele. O banheiro ele é todo aquecido por baixo, atrás, então para não embaçar o espelho eles tinham aquelas ventoinhas, né? Aquela resistência por trás, então não dava para fazer. No centro é o quarto do filho deles, que aí a ideia era eles não queriam tirar o pendente do centro, que é um pendente bem bonitinho, que é um barquinho, assim. Então o menino gosta de ler bastante na cama, então a gente optou por tentar colocar também na marcenaria, mas eu coloquei mais próximo uma parede para que iluminasse a parede mesmo e refletisse um pouco mais de luz, né? Então aí eu coloquei um perfilzinho bem baixinho de LED, mais próximo da parede, para dar essa reflexão maior da luz, assim. E ficou mais... É bacana que a luz está vindo mais talvez desse ponto que você criou do que propriamente a luminária, que é uma coisa até mais decorativa, né? Super funcional essa iluminação, bem interessante. Muito bem. Ah, desculpe. Não, mas nessa iluminária ainda é a loja na palito ainda. Ah, ok. Então, iluminária. Muito bem. Nosso próximo projeto, então, é uma área externa, é importante ver aqui, então, quando a gente fala de projeto de iluminação de área externa, que tem toda uma preocupação de usar um LED que seja protegido, né? Uma fita com acabamento em silicone, com os drivers apropriados para uso interno e toda uma tratativa mesmo de fazer com que esteja protegido, né? Todo esse equipamento aí com relação ao contato aí com água e tudo mais. Então, usar os produtos certos para garantir essa durabilidade, né, Natália? Isso. Na verdade, área externa é o momento em que eu mais pego no pé, porque juntas e conexões, o cabeamento todo, a tensão da fita, ela é muito importante, porque a área externa, você não pode colocar a tensão de rede, dar choque, tem risco de choque elétrico e matar a pessoa. Então, assim, não vamos arriscar. E produto bom para a área externa é caro, não tem como. Então, eu já chego falando isso para o cliente, já abro isso para ele, porque é fato, tá? Não tem o que fazer. Então, aí, nesse caso, aí é um colégio adventista em Pernambuco que a gente fez, e aí eu faço a simulação toda para a gente ter uma noção de quanto vai ter de luz. E aí, nesse caso, o pastor me pediu que tivesse muita luz, porque os alunos não podem ficar se escondendo, então, eles queriam essa coisa, então, o pastor, ele queria ver o quanto de luz tinha. Óbvio que, no caso da simulação, a gente não consegue calcular toda a luz externa que tem, porque tem interferência de outras fontes de luz, mas já dá para ter uma noção, e aí, no caso, essa é uma parte do projeto, é um anfiteatro, e aí a gente colocou uma linha de luz bem onde as costas da apresentação, né? Então, é para dar esse destaque e ainda eles alugam, quando tem evento, eles alugam equipamentos de qualquer forma, né? Então, era só para dar um destaque nas costas de quem está apresentando. E aí, eu ressaltei, então, sempre, a gente usou muita fita siliconada, essa imagem é um espelho d'água que a gente tem com uma escultura que tem no centro da praça que é onde o sol se põe. E aí, a gente usou uma mangueira de 40 metros de mangueira LED com conexão peça-cabo, tudo muito certinho, driver remoto, longe, né? Longe, dois metros longe da água para que a gente conseguisse iluminar e aí a temperatura de cor a gente usou mais branquinha porque lá é muito quente, né? Pernambuco é muito quente essa região deles que é Sairé e aí a gente procurou usar uma temperatura de cor muito mais fria, aliás, né? Para que não desse essa sensação de tanto calor, né? Aí, acho que a última foto daí, aí é um pouco do detalhe de como ficou. Então, por ter acabamentos brancos, claros, a luz, ela ficou bem suave e bem degradê, assim, ficou bem legal, os luzes executaram super bem, a gente, nesse projeto aqui, eu não tinha foto, mas eles colocaram nos bancos também, a mangueira de LED, não necessariamente um neon, mas o neon também dá para fazer, colocar encaixado na alvenaria do banco e seguir com ela ao longo. Foi um projeto muito bacana de fazer. Foi muito lindo, né? Muito bacana e contribui também com a iluminação do espaço, fora que ressalta, né? Bem lindo. E aí, traz o prazer visual, Interesse visual é muito importante, né? Para as áreas externas. Eu adoro, a área externa é uma paixão. Muito bem. Agora a gente passa para o seu terceiro projeto, que é Escritório, e aqui eu também vou querer que você me ajude a falar sobre esses sistemas inteligentes de iluminação que hoje estão disponíveis, sobre essa facilidade do Toneable White, que é a troca, né? Desse branco dinâmico e até a luz colorida e a facilidade de, com o celular, com o tablet, com, né? Você conseguir fazer esses controles. Então, conta um pouco como é que é, então, projetos nos escritórios que você monta. Olha, esse escritório foi uma coisa muito única, porque o arquiteto, ele tem muitas ideias ousadas e o cliente abraçou. Então, foi um projeto super legal, assim, todo mundo ficou muito amigo e aí eu acompanhei bastante a obra. Então, isso foi bacana e vários dos fornecedores, porque foram vários que trabalharam com a gente, desde o gesseiro até o pintor, todo mundo foi trabalhando junto para conseguir soluções. E aí, a gente conseguiu adequar cada situação ao que a gente precisava. E o legal é que, tanto na sala de reunião como em alguns lugares, a gente tem o controle de luz, né? E isso é essencial para o escritório, porque, nesse caso, é um escritório financeiro de, esqueci agora, de tipo Bitcoin. E aí, eles recebem diversos tipos de clientes. Então, esse dinamismo de pessoas entrando e saindo, é legal você ter essa flexibilidade de poder ajustar. Então, vem um cliente que é um pouco mais velho, um pouco mais sério, mesmo o ambiente sendo um pouco mais espojado, você consegue controlar uma luz, mas um pouco mais cozy, um pouco mais séria. Se vem um cliente mais jovem, que hoje tem muito cliente investidor que é mais jovem, uma tendência super, mais nova hoje, do pessoal de 25 anos investindo, você já consegue colocar uma luz mais colorida ou uma luz mais clara, serve uma cerveja. Então, essa dinâmica está mudando, né? nos espaços de escritório. E é um espaço que as pessoas querem se sentir quase como em casa, né? Então, você tem essa flexibilidade. E é engraçado porque esse cliente, ele gosta muito de luz amarela. E aí, eu falei, mas luz amarela não é bom. E aí, eu fiquei tentando, fui bem ortodoxa, assim, não, vamos colocar a branca. Ele, não, mas eu gosto de luz amarela. Eu falei, tá bom, vai, vamos lá. Então, vamos colocar a amarela. Aí, em alguns lugares, a gente colocou a amarela, mas no pendente dele, a gente colocou a branca, mas devia ter colocado a amarela, fui teimosa, confesso, assumo que, às vezes, é o que a Niki. A Niki falou isso ontem, eu falei, nossa, é verdade, né? Eu sou, fui teimosa, nem sempre a gente tem que ser rigorosa, né? E aí, essa cena... Sim, mas o dinâmico o cliente poderia fazer isso, né? Podia fazer isso. E essa troca, né? Então, se ele precisa de um ambiente para ajudar ele na concentração do trabalho, para um período mais curto, coloca uma luz mais branca, né? 4 mil, um pouco mais, até se for necessário. E ir num ambiente de descontração, o fim do expediente, a hora que já está perto de ir, a hora de ir embora, você já pode voltar para o 3 mil, para 2.700, né? E aqui, conta um pouco o que você colocou nessa área aí, que essa área acho que dá uma iluminada boa na mesa de trabalho, ou isso é uma entrada, uma recepção? Aí, é uma recepção que a gente queria fazer uma sanca curva, e aí, esse foi um desafio, porque a gente teve que colocar a fita LED, ficar subindo ela, descendo ela, para que não ficasse um círculo no meio. Então, a ideia era ter o degradê. Então, foi um desafio, e nesse caso, a gente usou um perfilzinho de alumínio, de 2 milímetros, para conseguir fazer a curva, né? E usou a fita LED direto, e colocou lá. E deu certo, e foi, assim, uma coisa, um desafio, desde fazer a sanca e gesso, até fazer, colocar a fita ali. Foi bem, e essa acho que é admirizável, então é legal, porque ele consegue fazer mais cose, assim. Aí, a sala de reunião, a sala de reunião era o ambiente mais, que a gente mais se esforçou para que ele fizesse, que ele fosse diferente, ele fosse controlável, dimerizável, e é onde eles fecham contratos. Então, era o ambiente, é o ambiente mais importante do espaço. Então, tinha que ter uma luz imponente. Então, a gente procurou um pendente diferente. Nesse caso, o pendente, a gente usou uma fita, a gente comprou, o perfil de um fabricante e a fita de outro. E aí, a gente colocou a fita por dentro, a gente montou lá na obra mesmo, nós mesmos. E aí, a gente conseguiu, o pessoal foi, instalou a dimerização, e aí, o legal é que eu coloquei duas temperaturas de cor também. Se fosse o Tunei Boy White, ia resolver muito mais a minha vida, né? Sem sombra de dúvidas. Mas, aí, essa brincadeira de poder acender vários espaços. Então, aí, a gente tem a fita no pendente, a gente tem a fita no rodapé dos mobiliários, a gente tem a fita nas sancas. E eu tenho o que tenho aí só de espote, são três espotes, aí nessa parede da cafeteira só. Porque a ideia era ter tudo o máximo integrado possível, né? E ter uma boa luminosidade. E o legal é que aí, a gente até colocou o controle manual, mas a ideia é implantar um sistema de automação para que ele consiga controlar tudo por um tablet, né? Que ele vá lá, consegue, tanto porque o vidro é polarizado aí, né? Então, ele consegue deixar branquinho o vidro sem ninguém que está lá fora ver eles lá dentro. Legal. É. E esse detalhe também que você colocou essa fita embutida embaixo dessa parte da área de café que faz com que o móvel fique flutuando. Isso também é muito interessante, né? É. É, essa era a ideia. Fazer que ele flutuasse esse monobloco, assim, que ele saísse, né? E o prédio lá, ele é todo curvo. Então, o Pielina Faria Lima é aquele tera, ele é todo curvo. Então, tudo, tinha que ser tudo meio encaixado, a gente tinha que, não dava de um lado, não dava de outro. Então, assim, ter essa coisa flutuando foi bem desafiador, assim. Mas o detalhe ficou perfeito. E isso eu pedi para a marcenaria antes. Eu pedi para eles fazerem as cavas para a gente encaixar o LED. E aí, o legal é que a marcenaria trouxe já o perfilzinho, né? Eles já trouxeram e a gente só colou a fita LED. Que aí, às vezes, algumas marcenarias têm essa possibilidade, assim. E acho que a última imagem desse projeto é essa parte aqui que deve ser um corredor que dá acesso a salas de reunião? A gente, é. Aí, a brincadeira era, aí é um espaço, é uma biblioteca que a gente chama, que é espaço cênico. Então, é o espaço de transição entre a recepção e a sala de reuniões, onde a pessoa ia até um banquinho, né? Vai ter um, ainda vão colocar um banquinho, que essa foto ainda é da montagem do espaço. E aí, as pessoas iam tomar um cafezinho, conversar, e depois ser chamada para ir para a sala de reunião. Então, é um espaço mais cênico, tem um livro, uma revista, mas para mostrar mesmo a arquitetura do arquiteto, mesmo o estilo dele, que é todo essa, angulados, círculos, formas, muito o estilo dele, assim, que o cliente super abraçou. As cores, moldrião, assim. Muito bem, agora a gente passa para o penúltimo case, a gente começa a falar de lojas, e essa loja aqui, feminina, são dois projetos de loja, a gente vai fazer, vai apresentar um, que é predominantemente para mulheres, né? E eu percebi que você já fez um projeto todo pensado para mulheres, né? E depois, o último projeto nosso, uma loja para homens. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como que a fita LED e os perfis contribuíram para você criar essas atmosferas tão distintas e também atendendo necessidades específicas de diversos pontos, porque aqui você tem que valorizar as cores, né? Das roupas, os objetos que estão sendo vendidos, que são os acessórios, tem a questão do espaço de provador com o espelho, então a gente vai passar por tudo isso e a gente percebe que a fita LED te ajudou muito também a solucionar essas questões, né? Sim, sim. Nossa, principalmente loja feminina, as mulheres, elas olham muito o corpo, a gente tem essa preocupação, então isso contribuiu imensamente, né? Não que os homens não se preocupem, porque eles se preocupam também, mas acho que para a mulher o setor é muito mais, eles investem mais nisso. Então, esse projeto eu fiz com a Renata Fungara, ela me chamou para fazer com ela, do estúdio 220V, foi um projeto super legal, super criativa, e aí a gente fez juntas esse conceito todo e a gente praticamente usou esporte e perfil. Então, a gente tem essa valorização das texturas, desses tons mais creme, essa delicadeza que é da marca da Carol Bassi, os tons veludos, então essa delicadeza, a ideia era trazer essa delicadeza que é a marca dela, da cliente, né? E dos parceiros, porque a Carol, ela não trabalha só com a marca dela, na loja dela, até então, né? Porque ela não tinha uma loja específica, ela faz parcerias com outras marcas e ela tem esses pocket shops, são essas lojas do centro, né? Que são esses quadrados de espelho, e aí a gente tentou demarcar aonde são esses pocket shops com essas linhas LED no teto. Então, e era uma preocupação nossa iluminar a bancada de trabalho dessas pessoas, porque ali, por exemplo, ali tem vidros, tem peças de bijuteria, joalheria, então a gente tem essa luminosidade ali, pelo menos para dar um certo destaque, né? E não ficar com vários pontinhos no teto. E aí, para as roupas da Carol, o que a gente fez? Como a gente ia ter essa cortina que o arquiteto pensou, é toda essa cortina também para passar a ventilação, porque tem uma questão de ventilação aí, a gente falou assim, ah, por que a gente não ilumina essa cortina para dar essa textura por trás, e aí pela frente a gente ilumina com os spots as roupas, né? E aí a gente dá o destaque. Então, ficou muito bacana porque a gente tem uma brincadeira de fundo e frente, né? A gente não perde o efeito de nenhum nem outro, e dá uma sensação de como se tivesse vindo um sol lá de cima. Então, a gente colocou um perfil lá atrás, em cima, e você tem como se fosse quase uma iluminação natural. E essa coisa da iluminação natural, a gente tentou buscar o máximo que a gente pôde nesse projeto, porque a loja da Carol no Cidade Jardim, na hora que você entra nela, na entrada, tem uma clarabóia lá. Então, ele tem acesso à luz natural, que é no último andar lá. Então, tem, em um certo momento do dia, bate sol na entrada, assim, então a gente não queria perder isso. E o arquiteto queria essa coisa de praça, de ar externo, então a gente tentou ficar um pouco nessa linha, assim. E aí, o conceito era ela receber as amigas, então esse provador dela é um espaço para que elas se sentissem à vontade. E é um espaço gigantesco, enorme. E aí, o que que a repropôs, assim, para a gente fazer? Vamos colocar uma lona tensionada gigante, um círculo gigante, com uma lona tensionada e fita LED em cima. E a gente tinha um entreforro de 10 centímetros. Então, foi muito baixo. Então, só com fita LED que a gente resolvia, não dava para fazer com tubular, não tinha como. Então, para não marcar, né, porque se a gente colocasse lá dentro várias tubulares, ia estar muito próximo da lona. Então, a gente colocou várias fitas LED, para que conseguisse distância, para conseguir esse efeito uniforme. Não é nem pela foto, ela é assim mesmo. Fica bem uniforme, ficou muito bonito. E no espelho, o legal é, como a gente se preocupa muito com celulite, e a luz vindo de cima, ela é muito ruim. A luz, ela marca, a gente tem muitos contornos no rosto. A Niki falou um pouco disso ontem, né. Quando a luz vem em cima, ela faz sombra. E aí, a gente se vê feia. E todo mundo que tira selfie sabe muito bem disso. Então, o legal é a luz frontal. E vindo dos dois lados. Porque só de um lado, só de um lado, você vai fazer sombra desse, né. Ou só daqui, você vai fazer sombra desse. Então, dos dois lados, você mata as sombras. E aí, é legal, porque você não vê tanta celulite. Você vê seu corpo, como ele é, né. É como se você tivesse no sol natural, porque o sol, ele traz luz para todos os lados. Tem vários lugares, lugares de reflexão. Então, esse provador ficou muito legal. Porque aí, você se olha, não ofusca, tá. É uma luz bem suave, bem fraquinha. Não ofusca, e a gente embutiu no espelho. Então, mandou fazer o espelho e só não, não pediu para ele não laminar só nessa tirinha, tá. E aí, a gente colocou o perfilzinho ali. Perfeito. Acho que a gente lembrar também sobre a reprodução de cor para a loja, para a roupa. Também é fundamental, né. Você eleger uma fonte de luz, nesse caso, a fita LED, que vai garantir isso, né. Porque você está justamente fazendo a promoção do produto, da cor, né. Então, isso é bem bacana. Isso é essencial. Você também usou essa lona tensionada para fazer esse plano de pano de fundo para esses manequins. Conta um pouco disso também, Natália. O legal do pano de fundo é que a gente tanto iluminou pela frente como pelo fundo. Então, a brincadeira era trazer essa coisa de luz natural e a gente ter um fundo frente e trazer esse contorno do manequim, das texturas. Então, a gente tem essa brincadeira das texturas, do contorno, do vestido. Tudo isso fica ressaltado, né, se você tem o fundo. Quando você tem um fundo chapado, você não tem tanto essa percepção. Então, você valoriza muito mais a roupa, né. É claro que a gente estava conversando antes, né, se fosse um colorido, seria super legal também que dá para a gente brincar com cores opostas complementares. É mais o briefing do cliente, mas fica muito legal quando a gente tem essa lona tensionada por trás, que ela dá um tchananã na tua vitrine, né. E você vê que não é uma vitrine com vidro, é uma vitrine que é um nicho, né. Então, ela tem um super diferencial. Uma coisa que você falou, do índice de reprodução de cor, é uma coisa importante de se dizer, não é só para a loja, tá. Porque a loja, óbvio, porque vai te trazer um prejuízo do cliente sair na rua, comprar uma blusa vermelha, lá fora é marrom, né, ou vice-versa. É mais para casa, isso é importantíssimo, porque há menos de, sei lá, 50, 30 anos atrás, a gente tinha halógena, né, lâmpada halógena, lâmpada normal, que o índice de reprodução de cor era 100, então nós víamos as cores perfeitamente. Agora, a gente tem o LED que não tem o índice de reprodução de cor 100, então, isso é muito ruim para o nosso organismo, a gente nem sabe ainda qual é o efeito disso para a gente, né, então, até para a residência, eu não gosto de usar o índice de reprodução abaixo de 90, não gosto, não recomendo, tá, mas aí é muito particular, depende do orçamento do cliente, e vamos seguindo até essa tecnologia ser acessível. Sim, essa parte do fundo da tela, que me pensei também em algum outro tipo de loja, onde a cor é uma coisa mais predominante, né, aqui é uma coisa muito mais com pastel e tudo, de você trabalhar com cores complementares, aí se você coloca uma fita RGBW em determinado momento ou determinada época do ano, né, dependendo das estações, das roupas, você pode trabalhar bem o colorido e garantir a luz perfeita, né, no manequim com essa iluminação que você colocou no teto, não é isso? Sim, é, lojas mais descontraídas, tipo a Nike, Adidas, lojas que tem mais esse dinamismo, eu acho que a cor liga, fala um pouco disso, exposições de arte, eu acho que dão pra brincar, se a Nike quiser, ó, tô aí, vamos fazer o projeto? Brincadeira, gente, adoro usar a cor também. A gente tá chegando ao nosso fim, aqui é o quinto e último projeto, onde você já faz uma proposta completamente diferente, uma loja masculina, né, e um outro tipo de pegada aqui, mas com muito, muita utilização da fita de diversas formas, você tem lá dentro da vitrine, né, pra iluminar ali os objetos, você tem ela na iluminação no teto, jogando luz pra parede, enfim, conta um pouco pra gente como é que você fez esse projeto, como foi esse pensamento, que é bem diferente. É, nesse caso, o projeto, ele vem de fora e a gente tropicaliza ele, né, então a gente faz a simulação, testa as quantidades de luz e adequa ao Brasil, né, à loja do Brasil. Então, eles já têm um conceito pré-definido, então, nesse caso, é mais definir as quantidades de luz dos materiais que a gente tem aqui. Então, o legal daí é, a gente tem tanto iluminação decorativa, que são nas prateleiras, então, o que ilumina o material ali não é a luz que, o perfil de LED que tá no fundo, o que ilumina são os spotzinhos que tão ali em cima. Então, ele tem a luz decorativa no fundo que tá iluminando esse azul bonito, mas, ao mesmo tempo, tem a luz de frente pra iluminar os objetos, então, você não perde destaque, porque, quando você ilumina o fundo, o que tá na frente a gente some, né, ao mesmo tempo, a gente tem... Tem o brilho, né, tem ali, tem o brilho, com os espantos pretos. Exato. Aí, aqui, à direita, você vê que você tem os sapatos e você tem perfil de LED à direita e à esquerda, então, você ilumina o fundo e à frente, porque é uma vitrine que você tem os dois lados de vista, né, então, você tem essa aplicação pensando na visibilidade do cliente do produto, né, essa é uma loja que é de alto padrão, mas é uma loja que atende um público um pouco mais velho, então, por isso que ela tem uma luminosidade um pouco maior, então, se fosse um público um pouco mais jovem, a gente ia descer um pouco a luminosidade, então, tudo isso, a gente pensa no brilho do cliente pra conseguir atender. Na expectativa. É, na expectativa. E aí, a ideia era... Então, essa fita, fita LED no fundo e ela só é uma luz mais decorativa, você tá usando fita de baixo fluxo, não é isso? Baixo fluxo, Você tem a sua profissão, perfeito. É, você pode até ver que a luz, ela fica rente ali, volta só um pouquinho, ali dá pra ver melhor, a luz, ela não chega quase no... Ela fica só ladeando a prateleira, né, ela não desce toda, né, ela fica mais ali naqueles cinco centímetros, por isso que você vê que ela não é tão forte, se ela fosse mais forte, ela ia marcar mais e ia descer um pouquinho mais, né, e aí a gente também tem a sanca, que aí você vê, a sanca, ela é um pouquinho mais forte, mas ela faz um degradê um pouco maior. E o legal era fazer, a brincadeira era ter, a gente tem essas linhas pretas, que são as linhas de ar-condicionado, então a ideia era seguir um pouco essas linhas de ar-condicionado, as linhas dos spots triplos e quádruplos, porque a exigência da marca, né, eles exigem isso, e aí a gente seguiu as linhas com luminárias lineares, que são quase como perfis LED, são perfis LED, né, tem uma fita dentro só, seguindo toda a extensão da loja toda, e aí a sanca na volta, ela destaca todo esse forro, né, então ela dá limite à loja, né, mas também a sanca é um elemento decorativo, ela contribui para a luminosidade, mas não é, assim, uma super contribuição, tá, e aí na hora que você vê, aqui à direita, você vê o efeito que dá quando tem luz só atrás, você vê que as bolsas, elas ficam mais escuras, quando você tem luminosidade só por trás, e não pela frente, elas não ficam tão destacadas, se tivesse uma luz pela frente, elas iam ficar mais destacadas, mas como é a entrada da loja, não tem problema, porque você já se depara com isso, é uma área que está mais aberta, tem mais visibilidade, o fundo é claro, então justifica a gente ter esse negativo. E está super elegante, né, super elegante. Fica elegante, não, é uma loja, é, bem uma loja bem chicosa, o professor meu falava chicosa. E aí é um pouco a parte mais interna, né, onde tem os ternos todos, e aí é quase como uma Brookfield, né, que tem essa coisa dos abajus, onde sentar, espera, e as linhas de ar-condicionado, e as linhas de forro. então a linha luminosa do forro é para contribuir para a iluminação geral do ambiente. Os spots são para pontuar, então para dar foco aos elementos, tanto que a gente faz a afinação da luz nesse caso. Eu acho que é isso. Aí também outra imagem. A última imagem desse projeto. É, muito bem. Deixa eu voltar aqui, desse compartilhamento, para eu ver você novamente, todo mundo. Deixa eu ver se já está, acho que já saiu a minha tela, né? Tá. Muito bem, Natália, que incrível. Ficamos muito felizes de ver cinco projetos diferentes, diferentes, assim, onde a gente consegue captar um pouco mais sobre inspirar as pessoas de usar de forma adequada a iluminação, a fita LED, o perfil como ajuda, você mostrou ele suspenso, você mostrou ele embutido, você mostrou sobreposto, então teve muito disso também, né, desses projetos. E eu acho que a gente tem muito também a contribuir com essa iluminação inteligente que a gente tem trazendo, vem trazendo, né, isso é novidade, são poucos os projetos que estão usando isso ainda, né, estamos começando, você falou que já usou Thunable White, então isso também já começa a ajudar as pessoas a mudar a percepção do ambiente através da luz, né, a deixar o ambiente mais apropriado para aquilo que você vai estar fazendo em determinada atividade, até no home office, eu acho isso super importante, porque você começa a usar espaços para múltiplas funções que não foram previamente pensadas no início, né, então isso a pessoa pode ajudar, né. Você dá alguma dica para o pessoal que está em home office aí com relação com iluminação fita LED, de alguma coisa para a gente concluir nosso papo de hoje? Ah, eu super recomendo ter uma lâmpada que muda de temperatura de cor, porque eu tenho um projetor aqui que eu deixo para cima e eu mudo a temperatura de cor dele porque minha luz é um quarto aqui, né, a gente transformou em escritório, e ela é super amarela e me incomoda, porque eu tenho a percepção também, mas incomoda, é muito amarela, então se você puder ter um abajur jogando luz para cima ou algum abajur sinteto, coloca que aí você consegue bem amarelinho de manhã, vai clareando ele, depois você vai deixando, tem vários mercados super legais, acho que vocês têm, né, uma lâmpada, eu tenho, eu tenho, a gente lançou agora, vou ter uma análise específica sobre isso, a linha de lâmpadas Smart Wi-Fi, que ela segue ao longo do projeto com outros produtos que vão estar complementando a linha, mas a gente acabou de lançar lâmpadas, então isso, e a luminária de mesa também, que é importante, porque isso é mais fácil de você já ligar, como você está falando de abajur, e complementar, né, então você está trabalhando uma luz mais branquinha, mais 4 mil Kelvin, vai te ajudar na concentração, né, mais, e no fim do dia você volta a relaxar e você pode botar ela amarela de novo, não é isso? Ah, eu acho que é um conforto visual, assim, até na cabeceira da cama eu gosto de ter um amarelinho para o final do dia, para também não ficar mexendo no celular, porque o celular é branco, né? Sim, exatamente. Natália, muito obrigada por essa noite, por esse conteúdo, tá bom? A gente vai agora publicar esse vídeo, a gente teve essas mudanças aí no nosso Instagram, mas a gente garante o conteúdo que foi prometido, tá? E a gente se vê ao vivo de novo daqui a pouco. Show, obrigada, viu, Paula? Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.